Ei, minha gente querida, começa mais um Política e Viola, desse jeitão, com essa moda vou te amar. Boa demais, hein, cumpadre Renan? Só se for agora é boa demais, o nosso amor cada vez aumenta mais. Canta com a gente aí, vai! Não há quem possa parar essa paixão Depois que você me apareceu, o meu sorriso você devolveu Sou feliz e mais que nunca vou te amar Vou te amar por toda a minha vida Sem você eu não vejo saída Com você eu rompo as barreiras Com você eu cruzo as fronteiras Nunca mais vou sentir a solidão Nunca mais de tristeza eu vou chorar Depois que você me apareceu, o meu sorriso você devolveu Sou feliz e mais que nunca vou te amar Vou te amar por toda a minha vida Sem você eu não vejo saída Sem você eu não vejo saída Por você eu rompo as barreiras Com você eu cruzo as fronteiras Vou te amar por toda a minha vida Sem você eu não vejo saída Sem você eu não vejo saída Com você eu rompo as barreiras Com você eu cruzo as fronteiras Com você eu cruzo as fronteiras Oh, minha gente querida, tudo tranquilo? Tudo bom demais da conta? Olha aqui nos estúdios da TV Assembleia, tá bom demais Super convidados hoje E você, aonde você está assistindo Política Jola? Está aí na sua casa, na fazenda, na praia? Está viajando? Então aproveita, já se prepara aí Pra você mandar um torpedão aqui pro Willian Renan Mandar um torpedão pros nossos convidados Que a gente quer saber da onde você está assistindo Política e Viola Porque nós queremos mandar pra você aquele abraço Anota aí o nosso torpedão 41-997-6883 Olha, compadre Já dizem que segundeiro não canta nada, né? Imagine o cara sem voz Aí ele botou o parceiro no mato de vez, né? Tudo tranquilo, compadre? Tudo tranquilo, graças a Deus Semana muito pitada pra gente, né? Mas graças a Deus foi muito construtiva Exatamente Muito produtiva Tivemos lá em Foz do Iguaçu fazendo três shows Depois fomos pra Honório Cepa Fizemos o aniversário do município E você que está aí em casa também pode levar esses dois mal acabados Fazer um show aí na sua festa Nós estamos louquinhos pra cantar esse povo, né? Mesmo sem voz Mesmo sem voz Mesmo que a gente perca a voz no caminho Olha só, pra gente começar o Política e Viola de hoje Aquela mensagem super especial pra você E eu costumo falar sempre aqui Todos nós erramos na vida A gente às vezes sem querer acaba ofendendo o parceiro O amigo, a esposa, a namorada No trabalho E às vezes é a pressão da vida Que faz com que a gente saia um pouquinho dos trilhos Mas nunca é tarde Pra você recomeçar E rever os seus erros E viver uma vida cheia de harmonia De paz, de alegria Porque aí as coisas fluem melhor Não é verdade, compadre e comadre? Olha só o que a produção preparou aqui Nunca desista Daquilo que te faz sorrir E o poder de um sorriso, compadre É extraordinário, né? Sorriso abre portas, né? Com certeza Você com sorriso A gente vê pela Steph, né? Quando a gente chega aqui na televisão Com aquele sorriso dela Já te alegra o dia, né? Aliás, aqui eu costumo falar Que na TV Assembleia A gente não trabalha É A gente faz uma terapia Porque temos uma equipe É verdade Extraordinária de profissionais Uma energia boa Um clima bom E por isso que Política e Vola Tá esse sucesso todo Mas vamos fazer o seguinte Você já deve falar Esses dois mal acabados Já estão falando demais Porque eu ligo essa televisão aqui Dou prestígio pra eles Dou audiência E eles ficam segurando E nada de música Então vamos lá, olha só O deputado convidado de hoje É nascido na cidade de Francisco Beltrão Sudoeste do Paraná Do ladinho de Coronel Vivida Onde eu moro Do ladinho de Salto do Lontra Onde o Renan morou também E nasceu Formado em Economia Filho do seu Doralino E da Dona Helena Pai do Daniel Augusto E do Luiz Henrique Marido da Mara Nós estamos recebendo aqui Mais um parceiro da Cultura Paranaense Mais um parceiro do Política e Viola Parceiro aqui dos dois mal acabados O deputado estadual Vilmar Reiximbaque Acertei, deputado? Com certeza Seja bem-vindo Prazer imenso tê-lo aqui E obrigado aí pelo carinho Muito obrigado E já aproveitando Agradecendo aí por você, né Tá trazendo artistas aí da sua região E hoje não vamos falar de política Mas queremos saber um pouquinho Da sua história Do seu passado Aquela história bonita Que você me contou Dos bois lá que troca Por um outro bicho É tudo isso aí Tudo bem Uma satisfação enorme Realmente estou muito feliz De estar aqui Sim Já nesse ambiente Contagiante De alegria Energia positiva E o Sudeste Muito forte O Sudeste tomou conta Tomou conta hoje Aqui no programa também O William Que eu conheci hoje também Entre Coronel Vida E o Renan de Salto do Lontra Na verdade eu nasci Muito pertinho de Salto do Lontra Em Nova Esperança do Sudeste Que na época Que já faz bastantinho tempo Era realmente O município de Francisco Beltrão Que maravilha Eu vim pra Francisco Beltrão Pra fazer o segundo grau Onde eu fiz A minha caminhada profissional Organizei A minha vida ali Estudei Que bacana Dediquei bastante Por isso os caminhos Se ampliaram E o Sudeste tomou conta Como eu falei Porque hoje eu tenho Uma satisfação muito grande De receber aqui Os meus convidados Eu já tinha sido convidado Por Política e Viola Hoje deu certo Na agenda De estar aqui E deu certo também De trazer meus convidados Que bacana Paraná Que vão se apresentar Na sequência Ou eu já apresento Não, o compadre Ele vai fazer uma apresentação Opa, especial Então continuou O suspensão É verdade Gão demais da cota É o Canhoto e Felipe É o Canhoto e Felipe Que são lá De Francisco Beltrão Também Eu quero que vocês Contem um pouquinho Da história de vocês Primeiramente Sejam bem-vindos Ao programa Política e Viola Muito obrigado Com certeza É uma satisfação Estar aqui Que nem você falou O Sudeste tomou conta Pelo menos Por algumas horas Então faceiro Com certeza Pelo convite Obrigado E nosso amigo Aqui também Ximbaki Obrigado também Pelo convite E vamos fazer Umas modas Para o pessoal Vocês nasceram Em Francisco Beltrão Maravilha Então vamos Mostrar o talento Para vocês Para o Paranazão Quem sabe O deputado Já faz um pedido Musical Para aquecer Para eles Tem um pedido Especial Para fazer Para a nossa dupla E o Canhoto e Felipe Eu conheço Um CD deles Já ouvi Eles cantarem E me chamou a atenção A música Cavalo e Chuto Cavalo e Chuto Pode começar a mulher Você dá as boas Vocês gravaram essa também? Gravemos Marabéns Uma ótima Uma ótima música Excelente música Hoje que eu chego amanhã Eu tenho um vizinho rindo Fazendeiro endinheirado Não anda mais a cavalo Só compra carro importado Só compra carro importado Eu conservo a minha tropa O meu cavalo ensinado O fazendeiro moderno Só me chama de quadrado Namorando a mesma moça Vejam só Vejam só O resultado Um dia a moça falou Pra não haver discussão Vamos fazer uma aposta A corrida da paixão O granfino corre no carro Você no seu alazão Eu vou pra minha fazenda Despejar lá no portão E do dois chegar primeiro Vai ganhar Meu coração Ele calibrou os pneus Apertou bem as duelas Eu ferrei o meu cavalo E tem asa nas canelas O granfino entrou no carro Pulei em cima da cela Ele funcionou o motor E fechou bem as janelas Já meio macho na espora Bem por baixo Nas costelas Eu entrei pelos atalhos Voando cerca e pinhela Quando terminou o asfalto Ele entrou numa esmaela Numa estrada boiadeira Toda cheia de cancela Cheguei no portão primeiro Meio beijo na donzela Quando o granfino chegou Eu já estava Nos braços dela O progresso é coisa boa Reconheço e não discuto Mas aqui no meu sertão Meu cavalo é de soluto Foi deusinha natureza Que criou esse produto Essa vitória foi minha E do meu cavalo enxudo A menina onde vive nos braços Desse maturco Aí a coisa ficou boa Canhoto e Felipe Oh, moda chamada e das boas Do jeitão que nós gostamos E tenho certeza que é do jeitão Que você gosta aí na sua casa Já tenho certeza que já preparou a sala Porque o almoço já foi Já deram aquela descansada Então agora é a hora de cantar Com o Canhoto e Felipe Com o Willi e Renan O deputado daqui a pouquinho Também vai cantar uma moda Com o Willi e Renan E vocês cantam e dançam aí Pra alegrar a vida Deputado, gostaria que você contasse Pro nosso telespectador A sua história de vida Da onde você veio Os tempos de infância Como é que foi a tua vida Até você chegar Aí o cargo de deputado Pro povo conhecer um pouquinho Um pouquinho da pessoa Do pai, do ser humano Como pessoa E nós Porque geralmente as pessoas Acabam vendo mais o lado político E esquece que aí tem um pai de família Tem um empresário Tem um cidadão Que às vezes dá emprego Lá na sua empresa Como é que foi a tua história? Bom, isso é muito importante Porque a vida não é uma coisa só A minha vida também Não é só política Eu comecei a contar Um pouquinho até A história da minha vida Porque eu nasci Em Nova Esperança do Sul-Oeste Que hoje é um belo município Minha família Ainda reside lá Minha mãe com 90 anos Meu pai faleceu Faz quatro meses E eu saí de lá Pra fazer o segundo grau Em Francisco Beltrão E como eu citei antes E ali a gente que veio da dificuldade Da roça Então me dediquei bastante Principalmente estudando Então fica aqui esse Sadique É importante A dedicação Minhas famílias Felizmente hoje Dão bastante valor A escola E realmente Isso garante um futuro Mais seguro Mais digno Para as pessoas Então na minha chegada A Francisco Beltrão Com bastante dificuldade Consegui o meu primeiro trabalho No Correio No Correio Depois como consequência Da minha dedicação Nos estudos Eu passei em alguns concursos Depois montei uma empresa Então eu tenho Tive comércio lá por 31 anos Agora estou fazendo Livraria e papelaria E no Correio A sua função era? Era de carteiro Carteiro entregado De porta em porta Tivemos aqui alguém Outro dia também Tivemos inclusive Teve uma história Muito interessante Do deputado Que a esposa dele A tua Escrevia carta Para ele Entregar na casa Para ela O deputado Que passou aqui O deputado Ele era carteiro O deputado era carteiro E a esposa dele Escrevia carta Para ele Só para ele Entregar Para ele Ela estava com moral Não, naquela época Eu trabalhei No Correio Meu primeiro emprego Em 77 78 E naquela época Realmente A carta Era o grande Meio de comunicação O grande meio De comunicação E alguma história Assim interessante Quando o cachorro Que avança O cara Que não quer Olha a carta Quer devolver Tem alguma história Interessante Assim dessa época Ah, isso é Rotina Que rotina Coitado dos carteiros Sofrem com isso Isso é Rotina O cachorro Mas eu sempre Me dei bem Me dou bem Com os cachorrinhos Na época Também eu já Ia me tornando Familiar Administrava Bem isso Mas sem dúvida Era muito chão Também na cidade De Francisco Beltrão Hoje uma realidade Totalmente mudada E ali em Beltrão Então Além de me tornar Empresário Aliás Foi uma das decisões Importantes da minha vida Ter deixado o emprego Porque é difícil Quem tem aquele salário Garantido No final do mês Você tem que ter coragem Já deixar o emprego Para empreender Porque sempre é um risco Mas graças a Deus Deu certo Então casei em Francisco Beltrão Tenho dois filhos Como foi citado Na minha ficha E hoje então Estão encaminhados Um está ainda Fazendo faculdade O outro já está formado Começando também Seu empreendimento E a minha esposa Que trabalha na Receita Federal Está em Francisco Beltrão E eu estou muito na estrada Me perguntam Inclusive Está morando em Curitiba Agora falam Não Continuo morando Em Francisco Beltrão Aqui na minha cidade Na minha região Mas moro em Curitiba Também porque eu tenho que ficar lá Alguns dias da semana Mas moro na estrada Também porque é longe São 500 quilômetros Então são 6 horas Para vir E 6 horas Para voltar Não tem avião ali Não tem nem Então é estrada E a atividade na lavoura Lá quando você era jovem Qual que era a atividade Você é descendente De alemães Sim Tem uma mistura Uma mistura É típico Mas o sobrenome Reichenbach Que é origem alemã E por incrível Que pareça Minha mãe é Morgenroth Morgenroth Que é alemã também Que significa Amanhecer vermelho Vê que foi bonito É que nem diz É pai e mãe alemães Daí você chega Então se é um alemão puro Aí o alemão diz Puro é você Tem alguma música Que você gosta Que se eu pudesse Fazer um pedido musical Para você cantar Fazer um trio aqui William Renan Olha quem está Me assistindo Lá em Francisco Beltrão Minha esposa Ela fala que eu só sei Uma música Só uma música Eu sei outras também Mas eu tenho Uma grande preferência Pela música Por uma música Assim que eu acho Que identifica muitas pessoas Hoje a maioria Da população está na cidade Mas a grande maioria Veio do meio rural É verdade E na cidade também Se vive bem Mas hoje Felizmente no interior Também melhorou muito A qualidade de vida Então tudo se evoluiu Mas é uma música Que se chama Saudades da minha terra É muito bom Vamos lá Canhão de Felipe Vamos lá Todos Simbora Vamos lá E que me adianta Viver na cidade Se a felicidade Não me acompanhar Adeus, palmecinha No meu coração Lá pro meu sertão Eu quero voltar Beira a madrugada Quando a passarada Fazendo alvorada Começa a cantar Com satisfação Arrei o rão Cortando estradão Sai a galopar E vou escutando O gado berrando Sabiá Cantando No jeito que te vá Simbora Aí, canhoto Aí, canhoto Melhor canhoto Violento no Brasil Agora é com vocês, hein Por Nossa Senhora Meu sertão querido Vivo arrependido Por ter te deixado Essa nova vida Aqui na cidade De tanta saudade Eu tenho chorado Aqui tem alguém Diz que me quer bem Mas não me convém Eu tenho pensado Eu fico com pena Mas essa morena Não sabe o sistema Que eu fui criado Tô aqui cantando De longe escutando Alguém está chorando Tô lá de ligado Tô lá de ligado Tô lá de ligado Eu vivo hoje em dia Sem ter alegria Com o mundo de um dia Mas também sim Estou contrariado Mas não derrotado Eu sou bem guiado Pelas mãos divinas Pra minha mãezinha Já telegrafei E já me cansei De tanto sofrer Nessa madrugada Estarei de partida Pra terra querida Que me viu nascer Já ouço sonhando Um galo cantando O iambu piando O escurecer A lua prateada Clareando a estrada A relva molhada Vejo anoitecer Eu preciso ir Pra ver tudo ali Foi lá que nasci Lá quero morrer É legal Gostaria que vocês falassem Um pouquinho desse CD Canhoto e Felipe Quando que foi gravado Foi gravado Vamos mostrar a tela aqui Esse CD tem Tá com um ano e meio O pessoal ajudou Nós gravar também Sempre tem uns amigos Que colaboram também E temos as músicas aí Todas as músicas É a autoria própria Todas as nossas Uma boa parte do Canhoto Estava apaixonado São 12 faixas Estava por ela Vocês gravaram lá em Beltrão Lá em Beltrão Hoje com a tecnologia Hoje você tem estúdios bons Em qualquer lugar do país O negócio está bom Show de bola Antigamente você tinha que pegar O chão e ir pra São Paulo Rio de Janeiro Eu lembro que o primeiro disco Na época não era ceder A disco Uma fita de duas Por incrível que pareça Sobre o tempo do disco Com muito orgulho Com muito orgulho Eu peguei a última geração do disco Peguei a primeira geração do CD E fiz cassete também Estão vendo aí meu povo A história que ele fala Que é bem mais novinho que eu Não é não Eu peguei a geração do CD Meu primeiro disco Eu tinha 12 anos de idade Não, mas eu peguei a geração do Fita cassete também Eu acho que ele é bem jovem Aí valeu deputado O deputado já aplicou Ele ganhou uma cerveja minha no início E agora ganhou uma tua Mas feliz de vocês De ter um parlamentar Um deputado Que dá um apoio Reconhece o trabalho de vocês Trazendo vocês aqui lá da região Porque é isso que a gente pede Para os deputados aqui Que indiquem seus artistas E tal Artista realmente Que canta bem E é o caso de vocês aqui Parabéns Porque no meu caso Do Renan Foi totalmente diferente A gente vendeu uns bloquinhos Lá para depois gravar o CD Entregamos o CD Dois anos depois Tivemos umas rifas Umas rifas também Vocês não são irmãos Não Somos amigos 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 Nós era concorrente na verdade De festivais Nós tinha A gente cantava por lá Beltrão E eu tinha uma dupla Com outro rapaz Ele também E daí a gente juntou as forças Combinou na verdade Até interessante o CD Também o pessoal Teve o povo lá do Paraguai Que ajudou a gravar o CD Que é financeiramente Então a gente fez lá Um show no Paraguai Fizemos uma amizade Boa com o pessoal lá também E estamos agradando Até hoje Nós estamos agradando Vamos ver daqui para frente O Paraguai tem muito brasileiro lá Tem Comandando lá a agricultura Ali da Brasiguaios Que a gente chama E a gente Até porque Eu também sou agricultor Sou colono Não tem negócio E a gente Vai lá A gente faz uma festa Vai o pessoal Só a gente fica Não sei se a gente canta bem Eles foram com a nossa cara Mas eles ajudam Mas dá uma festa boa E o CD ficou bem legal Beleza Maravilha Vamos fechar com o modão? Vamos lá Bora lá Vamos fazer Nós gravemos uma Essa é a composição Até do Canhoto Nessa época que estava Essa está no CD Não, essa aqui na época Ele estava bêbado Mas ele é Eu não estou apaixonado Mas vamos fazer o modão Vamos lá Canhoto Você se vire agora A história de música É o seguinte Eu tenho uma música Chama-se Mais que uma amiga De a minha namorada Quem que é essa tua amiga? Eu falei Não, essa música Eu escrevi faz uns 10 anos Saiu bem, né? Você saiu bem Estava guardada lá no fundo da gaveta E eu encontrei ela lá Simbora Vamos em Vida Nova então? Bora lá É o batidão que nós gostamos Levanta o pó do salão Essa está aqui, hein, gente CDzão aqui da dupla Canhoto e feliz Vida Nova Eu estou de boa Eu estou legal O povo tava falando Que eu tô passando mal Mas tô de boa Já não tô mais bebendo Deixei a pinga de lado Agora só tô tomendo Eu andava meio fraco Eu tava bem acabado De boneco em boteco Eu vivia encharcado A pinga me dominava Eu era um pé de cana Era pinga na cabeça Sete dias por semana Eu estou de boa Eu estou legal O povo tava falando Que eu tô passando mal Mas tô de boa Já não tô mais bebendo Deixei a pinga de lado Agora só tô comendo Depois que larguei a pinga Minha vida mudou tanto Não quero saber da cana Pelo menos por enquanto Agora eu fico tonto Por causa da mulherada Me dando beijo na boca Fazendo amor Pela madrugada Eu tô de boa Eu tô legal O povo tava falando Que eu tô passando mal Mas tô de boa Já não tô mais bebendo Deixei a pinga de lado Agora só tô comendo Eu tô legal O povo tava falando Que eu tô passando mal Mas tô de boa Já não tô mais bebendo Deixei a pinga de lado Agora só tô comendo Deixei a pinga de lado Agora só tô comendo